Lanterna Swordline ST1 by LED Lancer Galerinha, pensa numa lanterna potente Ela tem 100 lumens com uma autonomia de 1 hora Lanterna Swordline ST1 by LED Lancer Galerinha, pensa numa lanterna potente Ela tem 100 lumens com uma autonomia de 1 hora Utiliza a pilha AAA Que é bem bacana porque você encontra essas pilhas em qualquer lugar Ela vem nessa embalagem aqui Muito resistente, inclusive Já abri aqui por trás, certo? Vamos tirar daqui Olha o tamanho dessa lanterna, pessoal Olha que legal, que bacana Pra você levar ela no chaveiro do seu carro É muito bacana É uma lanterninha que você é pequena Ela cabe em qualquer lugar, não incomoda E é uma lanterna que dá 100 lumens de potência, pessoal E ela clareia bastante, viu? Olha só, se você colocar na mão aqui E fechar a mão, ela praticamente desaparece Ela tem 61 milímetros de comprimento Que vai dar 6,1 centímetros de comprimento Muito pequena pra vocês terem uma ideia E ela pesa, pessoal Apenas 21 gramas Então ela é muito leve Ela vem com essa argola de metal Você pode colocar aí no chaveiro Então, olha, é muito legal no mosquetal Olha, fica muito bacana Você ter essa lanterninha aqui, galera Porque pelo tamanho e pela potência que ela dá, tá? O acionamento dela se dá pelo módulo twist Que você gira E ela vai funcionar Certo? Olha aí, pessoal Você liga aqui E ela funciona Você gira, desliga É um módulo seguro Porque você não tem acionamento acidental Então, é muito seguro Além do que Segundo os especialistas em lanterna Canais especialistas aí Dizem que Essa lanterna Esse módulo Chama twist Esse módulo de você girar aqui É um dos módulos mais Legal na lanterna Porque não dá defeito É muito difícil dar defeito Pessoal Olha só que legal Então, galerinha É uma lanterna Joinha, viu? Eu vou desligar aqui Só pra vocês verem Terem uma noção Depois eu vou fazer mais teste Também pra vocês Dessa lanterna aqui Vou virar aqui Deixa eu desligar aqui Pronto Galerinha Dá uma olhada O quanto que essa lanterna clareia Clareia muito, pessoal E ela é pequena Mas ela é potente Não se iludam pelo tamanho Ontem fiz um teste aqui no quintal Como eu disse 100 metros quadrados Deixei tudo escuro Ela clareou o quintal Muito bem, pessoal Então, fiquei bem satisfeito Com essa aquisição também Pelo tamanho Porque é uma lanterna pequena E a capacidade de iluminância dela É grande São 100 lumens Usa uma pilha AAA Então, muito tranquilo Você encontra em qualquer lugar Então, uma lanterninha pra você levar No chaveiro do carro É excelente Se você não gosta Uma lanterna grande Com uma lanterninha dessa aqui Você estará extremamente bem servido Olha só, pessoal O tanto que clareia Olha que show É muito show Então, fácil, né? Girou Desligou Girou novamente Esse aqui é o modo twist Nas lanternas Que é um módulo que dura muito Não dá defeito É muito difícil dar defeito Certo, pessoal LED Lancer, né? Não tem Solid Line da LED Lancer Uma lanterninha bem legal Bem bacana Depois eu vou trazer mais informações Sobre essa lanterna Iremos fazer teste no escuro Vamos fazer bastante testes aí Mostrar pra vocês A qualidade do equipamento LED Lancer, né, galerinha? Não tem o que falar, pessoal Bom, o que mais eu poderia Só adiantar pra vocês aqui Já falei do tamanho 61 milímetro, né? De comprimento Peso 21 grama O material dela aqui Liga de alumínio Por isso 21 gramas Muito leve, pessoal Usa uma pilha somente AAA Certo? A classe de proteção dela É IP54 Ou seja, resistente à água E ela também Ela é resistente à queda De um metro Isso é um fator legal Eu disse pra vocês Que as lanternas Xing Ling Caiu no chão Já era, né, pessoal? Dá defeito Já tive umas duas lanternas Que eu deixei cair no chão Após isso Começou a apresentar Defeito aí No foco, né? Começou a gerar Mal contato Uma série de problemas Então, essa questão de resistência à queda De um metro Eu achei legal, tá? E esses 100 lumens dela aqui Ela dura uma hora Uma autonomia de uma hora A pilha, né? E atinge 35 metros Que, sinceramente Dá pra clarear pra caramba Né, pessoal? Uma lanterninha legal Muito top Muito joia Então, é isso aí, pessoal Eu queria mostrar pra vocês As minhas novas aquisições aqui Espero que vocês tenham gostado Evidentemente que eu irei trazer Mais vídeo pra vocês, tá? Então, eu vou trazer mais vídeos aí Dessas lanternas aqui Testando no escuro E tudo mais Comprei na Croster, pessoal Na Croster você tem cupom de desconto, tá? MDG você fatura 5% E lá na Croster, galerinha Você vai encontrar Uma infinidade de equipamentos pra venda Você encontra machado Você encontra espada Você que gosta Você vai encontrar um monte de coisa, pessoal Lanternas Várias marcas lá Led Lancer, por exemplo Que é uma excelente lanterna Canivetes, então De várias Com variedades e modelos diferentes Braceletes Equipamentos de afiação Então, você encontra tudo isso Lá na Croster, galerinha Os Multitools Multitools da Letterman Tem praticamente todos os modelos De Multitools da Letterman Que é excelente, pessoal Afiadores Então, vocês vão encontrar Binóculo Vocês encontram muita coisinha Muita coisa lá, galera Olha, é incrível a Croster, viu? E o bacana é que tem cupom de desconto, tá? Você usando o cupom de desconto aí Da mecânica de garagem Você obtém aí nada mais e nada menos Do que 5% de desconto Que ajuda muito Esse aqui é o modelo Heavy Eu já apresentei no canal aí Vários vídeos mostrando esse meu Multitool Que eu sou Estou Extremamente satisfeito com ele Tá? Esse aqui é o modelo Heavy É o modelo de entrada da Croster Tem um valor mais acessível E é um baita Multitool, viu, pessoal? Então, fica a dica aí pra vocês aí Aqui é o contato da Croster Certo? Aqui tá o site Tá o contato via e-mail Facebook O site E telefone de contato A galerinha lá é show, pessoal O pessoal atende muito bem Pelo zap você consegue dirimir dúvidas, tá? O pessoal responde A galera é sensacional 100% Pessoal É isso daí Se vocês gostaram aí Das lanternas aí Deixa nos comentários aí O que vocês acharam, tá? Se alguém tem uma dessas lanternas Também deixa no comentário aí Eu gosto quando vocês participam do canal Lembrando a todos mais uma vez Que eu irei fazer mais testes E trazer mais informações Sobre essas lanternas Eu apenas estou fazendo um vídeo Pra mostrar pra vocês A aquisição que eu tive aqui Eu sei que vocês gostam, né? E já de antemão Indicar as duas lanternas Porque sinceramente São top essas lanternas Se você quer uma lanterna confiável Você quer uma lanterna Que tenha uma melhor qualidade Vai de LED Lancer Vai dessas lanternas aqui Que você estará bem atendido Galerinha, um abraço a todos Até o próximo vídeo Ou a próxima dica Fui! Fui! Música